E a entrada de Jesus é o Kairos, que rompe com Cronos, rompe com Remera e dá um novo sentido à história. Mas eu falei um pouco sobre isso ano passado, mais ou menos nessa época, quando eu trabalhei aqui no sermão essa distinção entre especialmente Cronos e Kairos, e eu dizia que existem momentos da nossa vida que em meio ao Cronos nós vivemos assim um Kairos, mas normalmente a gente percebe que era um Kairos anos mais tarde, anos mais tarde a gente olha para trás e a gente percebe Puxa vida, aquele encontro com aquela pessoa mudou a minha vida, eu não tinha consciência de quão importante era aquele momento. Às vezes a gente pega e olha para trás e a gente para e pensa, puxa vida, aquela palavra que eu ouvi, aquele texto que eu li, aquela reflexão mudou a história da minha vida, eu estava em meio ao Kairos e não percebia. Mas hoje, olhando para o meu Kronos, olhando para o meu período de tempo vivido, o Remera, eu percebo o Kairos de Deus. Ok. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, a partir do verso 15 ele diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu queria chamar sua atenção aqui para o seguinte, se você não é habituado a ler a Bíblia, essa semana você vai ler Efésios 5. Se você é habituado, você vai se situar no que eu vou dizer agora. Normalmente, quando o assunto é família, a gente tende a ir rapidamente para Efésios 5, verso 22. Quando o apóstolo Paulo começa explicitamente tratar do assunto família, primeiro falando da responsabilidade da mulher, depois da responsabilidade do marido, depois da responsabilidade dos pais, depois da responsabilidade dos filhos. Só que, o que na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, a gente se esquece, é do contexto desse texto. E o contexto desse texto começa aqui, no verso 15. São esses três versos, o pano de fundo de tudo que o apóstolo Paulo vai dizer em seguida, na relação mulher-marido, marido-mulher, pais-filhos, filhos-pais. Por isso, deixa eu chamar a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, esse texto nos faz um alerta. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. O verbo, aqui, tenham cuidado, é um imperativo. Chamando a nossa atenção para o fato de que essa é uma ação de grande importância. O imperativo só é usado para se referir a situações em que você precisa prestar muita atenção, e você tem que ter muita concentração, e você tem que manter o foco. E o apóstolo Paulo começa dizendo, tenham cuidado, mantenham foco, prestem atenção, não tirem os olhos disso, do que ele está falando, da maneira como vocês vivem. E toda essa expressão em português, a gente usa aí uma, duas, três, quatro palavras, para traduzir um único verbo no grego, que é o verbo peripatel, que é um verbo muito usado pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios, que é um verbo que, literalmente, ele significa andar acerca.